Cheguei, jogadores! Tudo show com vocês? Olha só aqui na tela por que eu tô muito feliz hoje. A primeira grande loja do capítulo 4, na minha opinião. Chegou! Leon S. Kennedy e Claire Redfield. Eu tava guardando V-Bucks pra eles. A sobrevivência é só o começo. Leon S. Kennedy e Claire Redfield embarcam em sua próxima missão. A ilha. Ah, mano, não tem videozinho que nem teve do Chris e da Jill. Vamos lá, então, jogadores. Galera, olha só. Tá aparecendo nenhum aqui no Apoio um Criador, porque o código sai da loja, expira a cada 15 dias. Então, se você for pegar alguma coisa nessa loja hoje ou nas próximas, não esqueça de apoiar Código Marcos Jogador. E no final desse vídeo, eu tenho uma notícia bem legal pra vocês. Pacotão Sobreviventes de Raccoon City. Vamos explorar aqui. São 6 itens por 2.100 V-Bucks. Ah, meu Deus. Leon, ex-policial do departamento. De polícia, de Raccoon City e agente especial do governo. Parte do Conjunto Sobreviventes de Raccoon City. No jogo desde o capítulo 4, temporada 2. Ou seja, a partir de hoje. Vamos ver como é que tá o Leon. Cara... Ele tá com uma aparência meio de boneco. Meio embonecado. Textura da pele bem lisa. Bem ao estilo Fortnite. Mas tá bem fiel. Diferente do Chris, a versão do Resident Evil Village, que tava bem esquisito. Mas a versão do Resident 5 do Chris ficou fiel. Tá fiel. O Leon também. Tá legal. Tá massa. Só que é o estilo Fortnite. O corpo do pescoço pra baixo tá perfeito. Só o rosto dele que dá pra dar uma estranhadinha, mas é por conta do estilo Fortnite. Ele tem a mochila maleta do Leon. Até agora, nenhum estilo secundário. Temos a linda Claire Redfield. O modelo é do Resident Evil 2 Remake. O modelo dela. Ela tem vários modelos em vários jogos. No Revelations, a aparência dela é diferente. No Colds Verônica é diferente. E essa aparência dela aqui é da modelo que emprestou as suas feições aí pro Resident Evil 2 Remake. Os dois, né? Na verdade, né? São do Resident Evil 2 Remake. Tá linda também, mano. Perfeito, perfeita. E ela carrega a mochila chaves do RPD. Essas chaves que a gente usa pra abrir as portas da delegacia, mano. Algumas portas do RPD são bem misteriosas. Agora você pode abrir todas? Olha que linda essa mochila dela, mano. Tudo a ver com a série. A picareta, então. Faca de combate do Leon. Uma faca de combate usada pelos veteranos do RPD. Olha só. Faquinha minúscula. Como picareta. E ela tem a sombrinha da Umbrella. Esse esquema de cores me lembra alguma coisa, né? Ah, mano. Separados. O Leon tá 1.500. Ele e sua mochila. E a Claire Redfield tá 1.500 também. Ela e sua mochila. A picareta do Leon separada tá 500. E a picareta da Claire tá 500. É claro que eu vou pegar o pacotão. Deixa eu só pegar sem V-Bucks aqui. Pera aí. Bucks. Ufa. Quase que eu não consigo pegar V-Bucks aqui. Agora sim. Vamos. Comprar pacotão. Nossa, mano. Vamos equipar aqui o Leon. Eu quero fazer a primeira play aqui com vocês nesse vídeo, mas... Sem nada. Eu gosto de ver as skins primeiramente sem nada. Só elas... Elas... Puramente elas. Sem mochila. E vamos equipar a faca de combate do Leon, vai. Mano, tô muito feliz. Chris e... Chris. Leon e Claire chegaram. O resto da loja, galera, tá assim. Não vou olhar muitos detalhes, porque eu quero logo fazer essa gameplay com vocês. Dos dois, né? Eu vou fazer uma gameplay rápida aí do Leon e uma da Claire, pra vocês verem as duas skins, tá? Não esquece de apoiar na loja e vamos pra play, jogadores. Ok, após cinco minutos esperando na tela de carregamento, jogadores, estamos aqui pra nossa play com o Leon. Eu não sei o que que tá acontecendo, cara, que... E... Da última semana pra cá, o meu PC tá demorando uma vida pra entrar na partida, e chega aí que acontece isso. Eu... Eu perco de agradecer o motorista. E... E... E eu já tô, assim, caindo. Tá muito ruim, mano. Vamos lá, Leon. Me ajuda a solucionar esse mistério. O meu jogo tá travando, cara. Se eu já arrumei ele... Recentemente... O Leon... Ele usa mais faquinha, né? Mas ele usa também doze no jogo, se precisa. Mano, eu tô controlando o Leon no Fortnite. Não tô acreditando nisso. Daqui a pouco só falta a gente ouvir... Leon, help! Ashley. Lembrando que... Semana que vem, segunda-feira, começa a semana... A semana Resident Evil aqui no canal. Toda madrugada vai ter uma live de um Resident Evil diferente, começando com o 1. Depois a gente tem o 2, o 3, o 4 clássico. Isso tudo aquecimento pro Resident Evil 4 Remake. É por causa disso que chegou... Essas skins de Resident Evil... Na loja hoje, jogadores. Eu achei que ia demorar um pouquinho mais pra chegar. Achei que ia chegar lá no final da semana. Junto com o lançamento do jogo. Mas a época se adiantou. Já começou a semana Resident Evil deles... Hoje. Aqui no Fat Nels. Mano. Cara, eu tô muito feliz. Temos agora 4 skins de Resident Evil. No Fortnite. Eu vou deixar nos cards aqui desse vídeo... A loja... Do Chris... E da Jill... Pra vocês darem uma olhada como que são as skins... Caso... Você não tenha conhecimento, né? Meu Deus. Vai, Leon. Se cura, hein? Se cura. Você é um policial inteligente, Leon. Então... Por favor, né? Ixi, Maria. Tô com um pack de loss. Vamos no Stout. O Leon vai poder usar Stout no novo... Stealth. Não vamos falar certo, né? Stout. Stealth. No novo Resident Evil. Pode chegar por trás dos inimigos... E eu já tô nesse clima. Não é porque eu sempre jogo assim Resident Evil. Tá? Não é... Nem um pouco. Ah... Será que eu tenho barra pra gastar? Ah, eu tenho pouca barra pra melhorar essas minhas armas. Ai, tem gente aqui. Tem gente aqui. Com certeza. O cara tá ali. Ai, ai. Tô tenso, Leon. Eu não sou tão corajoso como o Leon, cara. Vou pegar esse caminhão aqui. Não consigo. Ai, essa... Essa dose... Escopeta do caos eu não gosto. Não gostei dela. Vou pegar o caminhão. E vamos mais pro meio da safe. Mas o Leon não resiste a um baú, cara. Meu Deus. Agora que eu vejo que eu tô no modo com construção, velho. Oh, meu Deus. Ah. Valeu, Leon. Tá, vamos ver skin, né? Senão vocês vão me dar deslike aí no vídeo. Ah, falar nisso. Se puder deixar o seu like, jogadores. Pra esse vídeo atingir mais pessoas. Mais galera aqui. Ah, você tá empolgado aqui com o Leon, né? É St. Patrick's Day, né? Nos Estados Unidos agora, nesses dias. Ai, olha só que coincidência a skin que apareceu do nada no mapa. A Fá vai ficar braba se eu pegar todo o ouro dela. É o nome dele. Será que o Leon é bom na Sniper? A gente dava umas snipadas no Resident 4 clássico. E vamos dar várias outras agora no remake. Eu tô fazendo essa play aqui, galera, sem o replay rolando, tá? Pra não demorar muito pra lançar pra vocês. Então, por esse motivo, se não, eu faria um vídeo especialmente aqui. Mostrando de vários ângulos o Leon através do replay. Mas aí ia demorar muito pra sair o vídeo. Eu já tô achando que vai demorar bastante a minha gameplay que eu tô fazendo aqui com ele. E depois tem a Claire ainda pra fazer. Vambora. 40 vivos ainda. Eu acho que vamos pra Claire, né, jogadores? Pode ser? Vamos cortar pra Claire e... Devem estar ansiosos pra ver como é que tá a skin dela. Beleza? Pode ser? Então, beleza. Let's go. Estamos aqui equipando a Claire, gente. E eu vou colocar um gesto adicional aqui. E vamos ver se escrevendo Resident Evil ele aparece. Ai, não aparece, mano. Ah, mas ele tá fácil de achar aqui no Lendas dos Jogos. Passeio na chuva. Muito bem, jogadores. Estamos com a Claire aqui. O melhor pra ela seria numa cidade, né? Tá acostumada com cidades. Vamos, Claire. Olha. Eles estão no top... Top 2 agora. Essas duas skins aqui de 2023. Por enquanto. Mas tá só começando 2023. Vamos ver o que vai vir ainda de skin ao longo do ano. Mas... Quem favorita de... 2023 já? Leon e Claire. Top 1 e top 2. Corre, Claire. Corre que os zumbis viciados do Fortnite... Estão aqui. E a Claire, Redfield, irmã do Chris, Redfield. Ai, 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 ok. Vamos ver. Opa. Ai, os caras pegaram espada, velho. Vocês puderam ver como é que ela faz, ó. A picaretagem. Eu vou pegar uma moto, porque a Claire é ligada nas motos. Vocês sabem, né? A Claire gosta de uma moto. Vai, Claire. Vamos daqui. Vamos. É assim que ela chega no... Opa, aqui eu vou dar uma volta, não. Pera. A minha é errada, Claire. Mano, eu tô jogando com a Claire, cara. Não acredito. Felicidade. Vamos ficar mais feliz ainda. Se você usar o código marco jogador pra pegar as... Alguma coisa na loja, se você for pegar aí um deles. Não esqueça. É meio ruim, né? Gasta um pouco de turbo aqui. Meu Deus. O que aconteceu aqui? Os bots brigando entre eles. Oba. Aí sim. Opa. Opa. Minha confiança aumenta em... 100%. Jogando com a skin da Claire ou do Leon. Uuuu. Claire é muito top. Vamos ver. Como é que ela se movimenta com a... Sombrinhazinha da Umbrella. Ah, que da hora, velho. O que mais? É... Tem umas tarefas diárias pra ele fazer? Abra um bago raro, causa dano pra eles que não tiveram o veículo, que eu escolhi caixas de alimentos. Ok. Consegui dar dano em alguém enquanto ele vem em cima da moto. Isso é legal. Será que as motos de motocross não vão voltar nessa temporada? Acho que não, né? Temporada Megaris. Um destino... Ah, é Claire. Vamos a pézão mesmo. Um pézão. Pegar um local seguro aqui. Ah, essa casa. A casa no meio do mato. Deve ser segura. Ela não imaginava no pesadelo em que estava se metendo. Início. Ah, eles tinham que trazer a mansão do Resident, cara, agora. Mais do que nunca. Uma mansão parecida. Nem é, por exemplo, a do Vecna que veio. Vocês lembram? Claro que vocês lembram, né? Ah, dreno a suco, né? Com certeza, né, Claire? Aqui. Prontinho. Completei três tarefas diárias. Laulet, desculpa. Laulet, não vou poder jogar contigo hoje. Já completei minhas tarefas diárias. Bem legal a picareta dela. Onde é que está esse baú? Olha só. Ela não entra ali, cara. Quebrou o telhado. Ok. Chave. Com certeza, chave, né, Claire? Tá. Vou ter que disparar várias vezes. Ah, eu tô meio... Aberto aqui. Eu tô meio... Não sei, cara. Essa é uma boa. Fica aqui. Meu vulnerável aqui. Com a Claire. Tadinha. Eu vou mais pro meio. Opa. Ah, tá. Ela é um... Um loot. Um drop. Um drop do pesado. Não quero. Vamos. Claire. Chefe? Não, obrigado. Deixar o dela na suco pra alguma fuga. Um bom local pra ficar escondido, né? O ruim é que eu quase não enxergo direito. A gente deixa esse baú aí por abrir pra atrair a isca. Ficamos com a arma selecionada pra não fazer barulho na hora de trocar. Eu tô com lag, cara. Qualquer pessoa que tenha internet melhor que eu, hoje vai me vencer. Olha o xizinho amarelo, ó. Tá. Vamos aguardar aqui os próximos segundos. Jogadores. Vamos aguardar pacientemente. Ah, muito top, mano. Na moral. Querem que eu já fale o que eu ia... A notícia que eu ia dar? Então, galera. Recebi um e-mail da Epic. Que eles estão encaminhando o pagamento. Em breve teremos recompensas diárias. Se eu não me engano, é a sexta edição. É a sexta vez que eu vou abastecer 13 mil V-Bucks. E vocês vão ganhar presentes aleatórios aí. Vocês que jogam comigo, que já tem o nome marcado no... No caderno. E toda vez que eu faço live. E vocês que são membros aqui do canal também têm seu presente garantido no Fortnite, né? Pra quem joga Fortnite. Acredito que no meio da semana que vem a gente... Já comece. As recompensas diárias. Semana que vem eu vou estar bem ocupado. Por causa do Resident. Mas eu vou tentar fazer, jogadores.